E fala aí pessoal, aqui quem fala é o K007BR e hoje eu estou aqui no vídeo de KawaiiCraft galera Isso aqui é tipo Minecraft galera, só que tipo como se fosse... é um KawaiiCraft galera Os blocos são diferentes, que nem essa pedra rosa aqui galera E bom galera, eu instalei isso aqui, que eu descobri ele faz pouco tempo, eu descobri ele hoje Eu já fiz bastante coisa aqui no meu mundo né galera Eu fiz isso aqui que é cheio de árvore né, eu plantei... isso aqui é minha piscina galera Mas tá um pouco feia por causa que já... porque já tem muita areia lá dominada galera Isso aqui é como se fosse uma casa né galera, mas eu fiz uma coisa nada a ver aqui Aqui tem várias coisas, aliás eu vou tirar isso aqui Bom galera, voltei aqui com vocês e como eu estava falando eu tirei isso daí Aqui tem um baú aqui que eu guardei algumas coisas galera Daqui a pouco eu vou mostrar mais construções que eu fiz, eu fiz poucas construções Então... é... vamos lá para as outras construções né galera Aqui... olha lá, deixa eu ir voando, o que é mais fácil Ok galera, eu fiz... é... isso aqui... essa casa aqui né galera E eu fiz ela só para ficar aqui mesmo né galera, para não... ficar pouca construção aqui Aliás eu esqueci de botar a tocha aqui na frente da casa Então bora lá né Aqui é minha criação de vacas né galera Deixa eu colocar isso aqui para elas não saem Só que galera, olha essas vacas galera Essas vacas são muito, muito... é... muito estranhas Olha esses olhos galera, mas está bom É... e galera também tem um creeper Que eu achei, que é o creeper né Que ele vai estar aparecendo aí na tela O print que eu tirei galera Né, vai estar aparecendo aí na tela E... bora construir mais coisas galera Eu vou... é... eu vou construir mais coisas aqui E eu volto com vocês Bom galera, eu voltei aqui E... eu construí isso aqui Nada a ver também né galera Que eu estava sem ideia do que construir Aí eu construí isso aqui Só cheio de árvores Construí umas ovelhas aqui também Para a gente ficar olhando E... é isso Aqui também tem... eu prendi um zumbi aqui galera E aqui também tem um portal É... a gente... vou acender esse portal agora galera Né E bora entrar para ver o que que tem né Porque o Nether do KawaiiCraft deve ser bem mais diferente Ou não né Ou não né Olha isso aqui ó Deixa eu ver se tem os mobs Se os mobs... aqui ó Vocês podem ver que é um pouco arrosado aqui galera E aqui ó... é bem diferente dos mobs... galera Aqui... Aqui... Bate aqui... E vou colocar vaca... um monte de vaca Ó... A vaca mal caiu na lava galera Tá pra enfocar um monte de vaca... que essas vaca é bizarra... vai ser perfeita para o Nether né galera Então elas vão ser perfeita para o Nether... pode ficar andando por aí... por aí... por aí... por aí... Eu vou entrar nessa caverna aqui galera... nesse buraco né Vê o que que eu encontro aqui... botando tocha pelo caminho... Tá... vamos indo... vamos indo... vamos indo... galera... vou descer bastante aqui hein... Bora... 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 Por aí... aqui tem o bedrock... galera Bom galera... voltei aqui... É... aqui então... tá cheio de vaca aqui do Nether né... essas vaca bizarras... tudo bizarra... pegando fogo... né galera... né galera... e... bora ver o que que tem mais né... Então, aqui é o porco zumbi, galera Aqui é o porco zumbi, né Parece que ele tá chorando, galera Não sei É isso É isso, né, galera Deixa eu Ver onde eu deixei o meu portal Está por aqui Aqui é o ghast O ghast não mudou nada Né, não mudou nada, galera O ghast ficou igualzinho Bora fazer outro portal Eita, poxa, que eu errei Vamos fazer outro portal Pode voltar Eu fiz o portal todos os lados aqui, galera Assim não vai Pronto Eita, calma Eita Eita Aí, galera Agora é só acender o portal E voltar Né Eita Acabei destruindo o portal Fui pra um lugar aleatório, né, galera Um lugar bem aleatóriozão Até perdi minhas construções, galera Agora flascou, né Porque Não tô achando Não estou achando, galera Eu acho que Que já era Deixa eu ver Deixa eu ver Tá É, galera Bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E tchau 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 Tchau